E a Assembleia Legislativa do Paraná entra na última semana parlamentar. Com muitos projetos em pauta serem aprovados pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ abriu a semana com uma sessão extraordinária. Foram discutidas 43 matérias, 5 delas do Poder Executivo receberam parecer favorável, entre elas a criação de 6 cargos de juiz de direito substituto da comarca da região metropolitana de Curitiba. Projeto de Lei 7B4 de 2013, autor do Tribunal de Justiça, cria 6 cargos de juiz de direito substituto da comarca da região metropolitana de Curitiba, alterando a Lei Estadual 14.277, de 30 de dezembro de 2013 e adota outras providências. Parecer favorável, Sr. Presidente, pela aprovação. Dos projetos em primeira discussão, recebeu parecer favorável o de autoria da deputada Luciana Rafaim, que institui o dia 11 de outubro como dia de reflexão e campanha pela adoção no Paraná. Aprovado também, de autoria do deputado Gilberto Martim, o dia 20 de novembro como dia de oração e ação pela criança. O nosso parecer é favorável, Sr. Presidente. Obrigado. Obrigado.